Uma coisa também bacana de falar é que a Meire, como eu, também sempre foi acompanhada por um arquiteto, uma pessoa pra dar um norte, né, Meire? Apesar da casa ser toda a sua cara, personalidade, mas assim, o Heraldo foi uma pessoa que trabalhou pra você nos auros tempos, né, do Pau Brasil, que os jovens não tiveram o prazer de conhecer, mas a gente teve, era uma loja top. Maravilhosa, ele e a Nora, né? Ele e a Nora, podia estar hoje funcionando, que os produtos seriam atualíssimos. Aquele sofá amarelado ali, inclusive, era da Pau Brasil. Exatamente. E ele tem um design até hoje extremamente moderno, né? E quando a gente mexeu aqui na sala, esse teve lugar cativo, porque ele não podia sair daqui. De jeito nenhum, né? Então isso é muito interessante. Essas peças aqui também, que são daqueles indígenas que você trouxe lá no... Do Xingu, né? Do Xingu, é. E os outros são de onde? Que você até trouxe pra mim de uma viagem. Outros eu trouxe de Corumbá. Ah, tá. São trabalhos indígenas também. E pra gente falar desse trabalho do Xingu, né, eu gostaria também de salientar aquela peça. É uma peça, então, dos povos do Xingu, né? E por si só, eu acho que é uma obra de arte, apesar dela ser uma embalagem. Ela veio trazendo as cerâmicas que teriam que ser super bem protegidas. Então eles fizeram ali um embaranhado de linhas com bambu e outros tipos de galhos que podem ser vergados. De raízes, de regalhos, é. É. E depois a gente achou esse lugar aí especial pra ele, que eu acho que ficou perfeito. Especialmente eu amo essas bonecas. São da Zezinha, que é uma mestra do Vale de Aquitinhonha. Ela, não sei se ela tem noção, acredito que hoje sim, mas as bonecas são autorretrato, né? E eu acho elas, assim, de uma delicadeza, né, apesar de ser de barro, né? Esse trabalho eu amo muito, foi de uma coleção, né, que eu fiz sobre a loucura. E hoje é um trabalho exclusivo da Ilude, né, dos meninos da Ilude. Eles compraram, eles compraram o meu coração. Compraram a ideia, né? Esse banco também, eu acho que a primeira pessoa que valorizou esse tipo de trabalho numa casa cor foi o Arthur de Casas Marcos, né, lá em São Paulo. Esse eu trouxe da Ilha do Ferro. Não é do seu Fernando original, é do outro Fernando, que já é o cunhado dele que faz.